O Espaço Vida e Arte está com inscrições abertas para as aulas de balé, para crianças de 3 a 12 anos. O período de inscrição vai de 3 a 24 de fevereiro e o início das aulas é em março. O investimento é de R$ 45,00 por mês, mas a taxa de matrícula é de R$ 50,00. Mais informações você encontra na sua revista PIB. Guia da Amiga. Seja um patrocinador. Envie um e-mail para patrocínio.org.br até dia 15 de fevereiro. Mais informações você encontra na sua revista PIB. Discipulado 24 por 7 Se você tem desejo de ser discipulado, confira na revista PIB. Horários, telefones e listas de discipuladores. E entre em contato com o Ministério da Educação Cristã. Inscreva-se em um dos cursos de liderança do Centro de Formação Ministerial. Informações sobre os cursos, horários, professores e contato na sua revista PIB. Escola de Idiomas do CFM. Inglês, francês, japonês e mandarim. As inscrições custam R$ 25,00 e a mensalidade R$ 50,00. Mais informações na sua revista PIB. CFM. Influencie vidas, inspire valores. Participe da nossa agenda. Ministério de Ação Social. Até dia 30 de abril, você pode auxiliar o projeto de reforma e melhoria do espaço físico da creche Pedacinho de Gente. Apenas destinando uma parte do seu imposto de renda devido. Mais informações na revista PIB. Retiro integrador. Se você já concluiu o módulo Igreja ou o seu discipulado e deseja tornar-se membro da PIB, venha participar do Retiro Integrador. Dia 16 de março, das 9 às 13 horas, na Capela da PIB. Mais informações na sua revista PIB. O Ministério Elo pede doação de geladeira ou frigobar. Mais informações na sua revista PIB. Cultos Advogados Cristãos e Amigos. Reinício dia 18 de fevereiro, às 20 horas. Mais informações na sua revista PIB. Ministério de Adoração. Retorno dos ensaios do coral Abditer, dia 16 de fevereiro. Mais informações na sua revista PIB. Curso de Libras, módulos 1 e 2, todos os sábados, das 16 às 18 horas, no 5º andar, sala 505. O investimento é de R$ 80,00. Mais informações na sua revista PIB. Música Música